Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Para explicar um pouco no que consiste esse canal, se trata de uma série de entrevistas com curadoras e curadores do campo das artes visuais, ou seja, curadoras e curadores vivem no Brasil, ou que são brasileiros e vivem no exterior, ou que são estrangeiros e que trabalham aqui. E é um canal também que preza, de certa maneira, por uma diversidade de trajetórias, pontos de vista. Então, é um canal que reúne pessoas de diferentes regiões do Brasil, de diferentes cidades, de diferentes gerações, de diferentes interesses na curadoria e de diferentes lugares de fala também. Então, dito isso, temos aqui mais uma presença ilustre, a quem eu agradeço muito o tempo, o interesse, a disponibilidade, e queria aqui manter uma tradição milenar aqui desse canal, que é pedir para ele se apresentar para a gente brevemente, por favor. Bom, olá, primeiro, todo mundo. Rafa, é um grande prazer. Primeiro, te agradecer o convite de estar aqui falando. Eu te falei um pouquinho disso, eu acho esse projeto incrível, sabe? O jeito que ele toca em possibilidades não de curadoria, mas possibilidade de pensar sobre arte, sobre a realidade que a gente está vivendo hoje, de uma maneira super plural, realmente ampla, é incrível. Bom, me apresentar, essa é engraçada, é difícil, né? Mas, bom, eu acho que o jeito mais legal é assim, eu sou, meu nome é André Severo, eu sou artista, eu sou um artista que tem muitos interesses, assim, e que entende como extensão do trabalho que eu faço como artista, várias outras possibilidades, tipo produção, filme, publicações, livros. E uma das coisas que eu mais gosto e que, para mim, pessoalmente, tem uma potência maior e me toma uma... que eu tenho muito prazer em fazer e aprendo muito cada vez que me envolvo é a curadoria. Então, acho que é isso. Acho que está bom para ser sucinto. Ótimo. André, obrigado demais por ter topado, enfim, por essa conversa que a gente vai começar agora. Queria, enfim, como eu fiz com todo mundo até agora, até, eu estava falando com o Léo Felipe sobre isso, eu tenho que pensar uma outra maneira de perguntar para as pessoas, mas eu acho que eu vou sempre perguntar assim. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o seu começo, assim, sobre esse... De onde surgiu esse interesse seu pelas artes, em geral? Eu já ouvi de tudo um pouco, né? Muitas pessoas que eu entrevistei falam que se interessaram inicialmente para o cinema, uns falaram de MTV, uns falaram de música, outros de literatura, outros vieram da dança. Eu queria entender como é que foi para você nesse sentido. Ou seja, como é que... Que lugar tinham essas artes na sua infância e adolescência? Tá. Não, joia. Então, vamos do começo a começo. É engraçado que você mencionou o Léo agora, uma pessoa importantíssima para mim nessa entrada. Foi um... É um cara que foi um grande parceiro do Léo, que é um artista daqui, chama Alexandre Navarro Moreira, que é um amigo de... Assim, a gente foi colega no colégio, sabe? Entrou no Instituto de Artes juntos. Eu nunca tive, antes de conhecer o Alexandre, eu nunca tinha tido nenhum contato, sabe? Com artes. O meu contato era, assim, o mais próximo disso eram as histórias em quadrinhos que eu lia lá atrás. E eu achava, inclusive, que quando... Mesmo quando eu entrei no Instituto de Artes aqui, lá, saí da faculdade para... Saí do colégio para... Direto para o Instituto de Artes, foi porque o Alexandre me levou para isso, me mostrou... Cara, sabia que tem a possibilidade de trabalhar com isso. E é engraçado que eu disse... Eu lembro que eu pensei na época e disse para ele, assim, né? Que, assim, cara, eu acho que, assim, me falando que tinha isso, que isso era uma possibilidade, né? E aí eu lembro que eu falei para o Alexandre, assim, cara, eu acho que eu vou fazer isso agora mesmo. Vamos terminar, olha, já vou me inscrever nisso. Porque, assim, eu tenho medo que se eu faça... Eu pensava em fazer outras coisas, tipo jornalismo, ou publicidade, ou alguma coisa assim. E aí eu disse, mas eu acho que se eu não fizer isso agora, e resolvi fazer isso depois, isso pode ser que isso sempre seja uma segunda coisa, sabe? Então, acho que é a hora de encarar isso agora. E fui. Aí, isso em 93, eu entrei no Instituto de Artes. E aí, desde lá, Rafa, teve... Bom, aí eu vou tentar agora... Isso é só para dar esse início, início, vou tentar avançar um pouquinho mais rápido, porque, senão, a gente fica o tempo todo falando disso. Mas, assim, o que aconteceu ali? Porque eu acho que, como eu sei que te interessa também esse negócio desse interesse, porque acho que são duas coisas. Por que a gente chega... Qual é a coisa que nos leva para isso? Que é uma coisa que eu sempre faço essa pergunta também para a maioria das pessoas que eu conheço, sabe? Que eu vejo que estão envolvidas com isso. Mas são duas coisas. Por que a gente se aproxima, mas depois por que a gente fica? Por que a gente não abandona no momento que você tem a chance? Porque o complicado é isso. Daqui a pouco a gente entra nessa estrutura de pensamento e aí não tem mais. Eu não tenho mais possibilidade. E gostaria, gostaria muito, sabe? De não ser artista, de poder fazer outra coisa, sabe? Mas é que, assim, muito do que eu preciso pensar, de para onde vai o meu jeito de me relacionar com o mundo, está aí. E eu descobri isso muito logo, assim, logo na entrada no Instituto de Artes. Claro, no primeiro semestre eu já vi que o meu plano de fazer o Instituto de Artes para depois ir fazer história em quadrinhos na Europa não ia dar certo, porque eu já estava envolvido com... Eu comecei a descobrir tanta coisa ali dentro. E... Só que, claro, também eu tive um momento de uma crise ali, sabe? Tá, e aí? Mas para onde eu vou? Tu vai ver que em vários momentos eu vou te falar desses momentos de crise. E eu resolvi ficar nas artes visuais. Foi lá pelo, sei lá, terceiro, quarto semestre da faculdade, quando eu entendi que aqui dentro... Eu não via nenhum outro lugar, nenhuma outra possibilidade de pensamento onde eu pudesse fazer tudo, sabe? Eu pensei, bom, aqui dentro eu posso fazer filosofia, eu posso fazer antropologia, eu posso fazer o que for, entende? Eu posso fazer teatro, eu posso fazer cinema, sabe? E isso para mim foi o ponto de... Tá, esse é o lugar que eu quero ficar. Mas aí, assim, o que aconteceu logo em seguida? Logo em seguida que eu me dei conta disso, eu também, antes, muito antes de terminar o curso, eu comecei a mostrar as coisas que eu estava fazendo. Eu me formei em pintura no Instituto de Artes, lá atrás. E eu tive... Quando eu era bem jovem, assim, sabe? Então, sabe aquele momento? Eu tive muita sorte no início, porque, assim, as coisas que eu fazia, naquele momento, as pessoas se interessavam. Então, eu comecei a... Eu mandava para os salões, que era o jeito que a gente tinha de se mexer nessa época, mandava para as coisas, e entrava, conseguia fazer, avançar os projetos. E aí, isso foi super legal durante um tempo, porque tu te sente estimulado, porque, assim, as pessoas estão se interessando pelo que tu tem para... Não é nem para dizer, porque eu nunca achei que se tratasse de dizer nada. É ao contrário. Sempre se tratou de entender alguma coisa. Mas eu pensava, bom, as pessoas estão tentando... Se isso interessa de alguma maneira, parece bacana. E só que, entre isso, aí eu comecei a fazer exposição em 1995. Então, eu tinha entrado em 1993, em 1995 eu já estava fazendo exposição. Cinco anos depois, eu já estava parando de fazer exposição, sabe? Por um momento de crise também. Porque aí o que aconteceu? Aí eu comecei a mostrar o trabalho. Comecei a viajar também. Eu nunca tinha nem saído de Porto Alegre direito, sabe? Mas... E aí eu comecei a viajar para montar o trabalho. Porque o que eu fazia na época eram umas instalações grandes que eu precisava montar, sabe? Nem vou entrar nisso, porque, senão, para a gente não se alongar rumo para a coisa mais objetiva. E aí... Então, eu comecei a mostrar e comecei a... Eu me lembro de um... Vou te dar um exemplo de um momento que a crise ficou evidente para mim. Foi no Rumos Visuais. Foi o primeiro Rumos Visuais. Eu fiz parte desse primeiro Rumos, né? E o primeiro Rumos foi diferente dos outros que vieram depois. Porque o Rumos sempre se propôs a ser um mapeamento da produção emergente e tal. Só que, como a gente tinha... A gente vinha de um tempo, de um desmonte político grande, nos anos 80, metade dos anos 80 até 90, então, era como se fosse assim. Tinha ficado uma geração inteira de artista mais velhos do que eu na época que não tinham tido, não tinham a visibilidade que a trajetória deles exigia, sabe? Então, esse primeiro Rumos, ele era um... Eu sentia isso, sabe? Ele foi diferente dos outros Rumos, porque ele tinha artistas com trajetórias mais consolidadas, com trabalhos mais... Mas, sabe, já num outro ponto. Eu era um dos artistas mais jovens, eu acho, se não era o mais jovem, na época. E eu me lembro que... Aí, a situação do Rumos, da gente ficar viajando e mostrando trabalho, que, a princípio, era incrível, sabe? Me colocou numa situação assim... Eu pensei assim... Claro, é muito mais longo do que isso a estrutura, mas, resumindo, é isso. Me peguei pensando assim... É para isso que eu trabalho tanto? É para isso que eu estudo tanto, sabe? Para ficar vindo de... Será que vai ser isso a minha vida? Faço as coisas no meu ateliê, trago para um museu, e é isso, e fico convivendo desse jeito. Tinha uma questão de curadoria específica, eu acho, nesse momento, que eu achava problemático. Às vezes, eu achava uma arbitrariedade que eu via no tipo de curadoria que se fazia nessa época, sabe? Sem muito cuidado com os vínculos entre as obras, sabe? De pensar assim... Alguma... Tinha muito aquilo que depois... Eu nunca vi mais... A gente sempre se fala sobre isso, das curadorias que são ilustração de tese, mas eu nunca vi isso tão forte quanto lá atrás, sabe? Quanto nesse finalzinho dos anos 90, iniciozinho dos anos 2000. Então, aquilo me incomodava muito, porque eu via assim, bom, sabe? Tinha um trabalho que evidentemente eles não podiam ficar um do lado do outro, porque eles se matavam, sabe? Eu pensava... Então, isso aqui está servindo para quê? Está servindo para os artistas? Está servindo para quem? Para o público? Porque, assim, no momento em que você compromete a relação entre os trabalhos, você compromete a experiência do público, sabe? Então, isso aqui está servindo para quê? E aí, claro, tiveram coisas mais alegóricas, de situações de ver a gente numa exposição, um andar, também vou tentar não mencionar nomes, mas, assim, daqui a pouco a gente, sabe? A situação que a gente estava num lugar, os artistas ali nesse programa, e na mesma instituição, assim, exposições dos mesmos curadores, só que eram exposições que estavam mais baraladas, tinham mais... Aí o interesse estava todo lá, e a gente ficava... Enfim, foi uma série de coisas junto... Aí você soma isso com essa arrogância que às vezes você tem quando você é muito novo, porque você nunca acha que o problema aí é teu, né? Você acha que o problema é do mundo, é do outro, né? E aí... Só que eu me vi nessa situação. Eu vi na situação de ter que pensar o que eu estou fazendo. Eu estou me alongando um pouquinho nisso, só porque isso é importante para eu chegar na coisa de curadoria também. Não é um problema. E aí... Aí... O que acontece aí foi assim, também... Então, junto com isso, o que aconteceu? Para mim foi aí outro momento de virada, né? Então, eu estava sentindo essas coisas que eu não via, parecia que tinha uma questão que me incomodava, que era assim. O pensamento, resumidamente, acho que era assim. Ser artista é isso, ser artista é essa identidade social que eu vou ficar sustentando de uma galeria para outra, de um museu para o outro, ou ser artista tem a ver com questões existenciais, sabe? Que é o que eu acho... que isso até hoje acho que é. Mas no momento que eu me coloquei... Porque quando eu comecei a me perguntar isso, as respostas que vinham eram assim, bom, se é uma questão existencial, tem que ser possível ser artista em qualquer lugar, independente dessa estrutura. Agora, se é uma questão de identidade social, que é desse crachá que eu vou sustentar, onde... E esse crachá, quando tu está... Essa identidade, tu sustentar ela dentro de uma estrutura, dentro do museu, dentro de uma galeria, onde a tua atitude e a de tudo que está em volta vai espelhar essa identidade, sabe? Eu pensava assim, bom, se eu responder para mim que essa questão, essa identidade social está aqui, eu tenho que seguir esse caminho. Agora, se não for, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso achar um jeito, eu preciso... Aí eu pensava, o que eu preciso tirar da equação? Não é... Eu não vou tirar o fato de eu ser artista, eu só preciso tirar esse... Aí, na época que eu achei que fazia sentido eu tirar as exposições, sabe? Eu não vou fazer exposição, vou ficar um tempo sem fazer exposição. E aí, só que eu pensava, mas o que é um tempo, né? Um tempo é... Porque eu não queria que fosse a vida toda, porque eu não achava também... Assim, eu sou muito... Eu não acredito muito nessas decisões, sabe? Que você toma num momento e daqui a pouco você não revê mais elas. Só que eu pensava, não pode ser dois anos, três anos, porque se eu paro de fazer exposição, dois, três anos, ninguém vai nem notar e pode ser só parte de um processo. Aí eu pensei, dez anos. Dez anos é um bom tempo, sabe? Para eu dizer para mim mesmo, vamos ver o que vai acontecer, sabe? Aí o que eu me coloquei como desafio é eu vou continuar pensando, eu vou continuar sendo artista, eu não vou fazer exposição. Então, eu vou ter que criar outras possibilidades de pensar, de mostrar ou de compartilhar, né? O que... Essas coisas que eu penso, que eu me interesso e que quero... Aí coincide com isso, claro, com um momento que também... que também tinha uma artista que eu não sei se você conhece, a Marilena Bernardes, tá? Que é... Ela é aqui de Porto Alegre e a gente... Ela estava no Rumos também. A gente tinha trabalhado juntos na Casa de Cultura e em alguns outros projetos e a gente, no Rumos, a gente dividia muito isso. Quando se encontrava, ela não estava na mesma exposição que eu, porque eram três curadores e tal, diferentes. Ela estava numa, eu estava em outra, mas a gente... sempre que se encontrava e a gente conversava sobre o que estava vivendo no Rumos, era engraçado, era a única pessoa que eu dividia. Todo mundo que eu falava, eu achava todo mundo sempre só celebrando o programa, sabe? E era a única pessoa que também via problemas e a gente falava muito sobre isso. E daqui a pouco, para reagir a isso, é mais longo que isso também o processo, mas para reagir a isso, a gente criou um projeto que se chama Areal, tá? Que eu também não sei se você conhece, mas foi um projeto que a gente trabalhou durante muito, muito tempo. E o Areal é importantíssimo dentro disso, porque ele vem nesse momento que eu já não estava, já não ia mais fazer a exposição, e o Areal, ele era todo isso. Ele era tentar pensar outras possibilidades, sabe? Não só para a gente, mas também para outros artistas, porque a gente pensava lá atrás que era assim, essa inquietação que a gente está com essa estrutura, com o sistema do jeito que ele está montado, com as opções que a gente tem, deve ter mais artista incomodado com isso. Então, a gente pensava, vamos criar uma situação onde a gente consiga dividir isso e produzir alguma coisa dentro dessa outra estrutura. Então, claro que assim, o Areal, falando super, super resumidamente dele, como é que a gente começou? Como é que a gente desenhou o Areal? Foi super bonito isso, lá atrás, porque a gente desenhou o Areal assim. O Areal, a gente não tinha nenhum, a gente só sabia o que não queria. A gente não sabia o que queria, como fazer, para onde ir, para onde olhar. A gente não sabia qual era o nosso horizonte. A gente só sabia que o horizonte precisava ser muito amplo. E aí a gente usou como metáfora, por uma experiência que aí, isso um dia eu te conto, um dia que a gente estiver talvez num bar tomando uma cerveja, as experiências mais bastidores disso ainda, a gente, por conta de uma experiência que a gente tinha tido na metade sul do estado do Rio Grande do Sul, que eu não sei se você conhece a paisagem da metade sul daqui, mas ela é assim, ele é quase um sertão da Paraíba, sabe? É esse horizonte, é esse vazio, é essa coisa completamente aberta, assim. Então, a gente elegeu isso, perseguir esse horizonte como uma metáfora. E o que a gente fazia na época, porque na época a gente não tinha dinheiro para nada também, sabe? Então, era assim, a gente não tinha carro, não tinha como se deslocar muito, fazer grandes peripécias, mas a gente fazia uma coisa que era muito para a gente, foi muito bonito e muito potente, que era assim, a gente começou a marcar, uma vez por semana a gente ia para a rodoviária em Porto Alegre, pegava um ônibus, olhava lá, não importava o lugar, Rio Grande, Chuí, Pelotas, olhavam e ia, pegava esse ônibus e ia. Isso o que a gente fazia era falar, falar e caminhar, sabe? A gente falava sobre essas coisas que estavam nos inquietando, para onde a gente podia ir, e aí isso foi o areal, isso foi o começo do areal. Claro que depois do que a gente foi desenhando, foi entendendo ali, foi sabendo para onde não ir, o que não queria, eliminando certas coisas, porque também foi um processo longo, porque é impressionante como a gente, às vezes, mesmo quando a gente enuncia para a gente mesmo, ah, eu quero sair disso, mas todo o teu pensamento está formatado para aquilo. Então, volta e meia, a gente se via querendo falar de um outro lugar, usando o vocabulário, a estrutura de pensamento desse mesmo lugar, sabe? Então, a gente, e seguiam conversas, às vezes, de um dia inteiro, achando que a gente tinha achado uma grande solução, e daqui a pouco a gente chegava, tá, mas o que isso, de fato, é diferente do que a gente fazia? É nada, né? Então, tá, então esquece, vamos, e vamos seguir de novo. E aí, assim, daí, assim, aí, enfim, milhões de coisas, o areal, assim, a gente manteve ele muito, muito, o resumo disso é que o areal é um projeto que a gente trabalhou com muitos artistas, a gente fez inúmeras falas, assim, em tudo que é lugar possível, desde falar na universidade, em museus, até na associação do pessoal que costura saco de arroz em Rio Parque, sabe? Porque era isso que era para a gente, era compartilhar isso, compartilhar as dúvidas. A gente parava para falar, criar uma situação de fala, de palestra, em qualquer lugar para dividir aquilo, dividir o que a gente estava pensando e tentando entender nesse momento. E o resultado final disso, o areal depois teve, assim, todo o tempo, a gente publicou, acho que uns 14 ou 15 livros, sei lá quantos filmes eu fiz dentro do areal, acho que talvez uns 10 filmes também, e mais essas outras coisas, entende? Então, e o que era isso, sabe? Claro que a gente passou por muita coisa, não vou entrar muito nisso, a não ser que depois tu queira voltar para isso, aí se quiser tu me pergunta, mas foi muito potente isso, isso está no centro, sabe? De tudo isso, está no centro de eu poder fazer as curadorias depois, porque aí, paralelo ao areal, o que estava acontecendo comigo, André, nesse momento, sabe? Que o areal, a gente conseguiu criar uma estrutura para ele funcionar e ele foi funcionando, a gente ia atrás de financiamento, escrevia os projetos, era recusado, às vezes, aí daqui a pouco escrevia uma carta para responder as recusas que a gente tinha, aí era aprovado com essas cartas, era muito legal, mas a gente, o areal começou a funcionar, mas dentro daquela outra coisa que eu estava te falando, da minha crise de identidade lá atrás, de o que é ser artista, acabou que durante esse tempo todo chegou um momento que eu não era nada, sabe? Porque eu sempre achei que eu fosse um artista e seguia com isso, só que aí, mas eu não fazia exposição, então isso já começou a ficar um pouco trancado e eu não fazia exposição porque eu achava que a exposição era algum problema, ao contrário, eu acho que o lugar de uma exposição, isso que a gente pode falar depois falando sobre a curadoria, é um lugar de uma potência inacreditável, sabe, do pensar, porque assim, em última instância, o que é um lugar para fazer uma exposição? é uma sala que pode ser qualquer uma ou pode ser nem sala, pode ser um lugar aberto que tu pode botar ou retirar ou fazer o que tu quiser lá dentro com a única coisa que em algum momento teu corpo sai dali e o que tu deixar tem que dar conta de propor um diálogo, tem que dar conta de oferecer uma experiência para quem vai entrar, para quem vai entrar em contato com isso. Isso, assim, para mim até hoje é de uma potência incrível, mas eu estava nesse momento de crise, então eu não fazia as exposições e aí comecei, mas não tinha parado de pensar, então seguia o areal, mas também seguia, aí segui, aí comecei a publicar os livros e aí, aí começasse, as pessoas falavam para mim, entendi, André, então tu é escritor, agora eu dizia, não, não é isso, porque os livros também estavam todos dentro de uma estrutura do trabalho também, não, não é isso, aí comecei a fazer os filmes, ah, então agora tu faz cinema, aí eu dizia, não, também não é isso, e aí ficava, sabe, ficava uma conversa trancada, absolutamente chata para quem, para qualquer interlocutor, porque aí parecia que eu estava sempre me esquivando de alguma coisa, quando na verdade eu só, não, é que não é exatamente isso, eu só sou artista, só que eu estou tentando achar essas outras, essas outras maneiras, e aí nisso entrou várias coisas, teatro, um monte de coisa que eu fiz nesse, nesse caminho, e claro, quando entrou, entraram as curadorias, aí foi, aí foi o caos total, porque aí era isso, ah, então agora tu é curador, e aí era mais difícil ainda dizer que não, porque aí eu estava muito perto da estrutura de exposição, e também aconteceu que foi tudo muito, muito, muito rápido, quer dizer, tanto quanto dez anos podem ser rápidos, para, entre eu ter parado de fazer a exposição, dez anos depois eu estava fazendo a curadoria da Bernal de São Paulo, junto com o Luiz, e nós oramos, e aí eu já não podia mais, porque aí era ridículo eu dizer que eu não era curador nesse momento, num projeto dessa importância, e que estava transformando a minha vida, aliás, a estrutura do meu pensamento nesse ponto, depois eu te falo mais disso, mas enfim, resumido, resumidamente é isso, eu quis tentar sair, tem milhões de coisas no meio disso, mas sair desse momento de entrar na faculdade, entender que era isso que eu tinha que fazer, entender também que tinha algum problema que eu precisava resolver, o tempo que levou para eu resolver, e como é que entraram não só aí os filmes, os livros, a produção, gestão, e principalmente a curadoria dentro disso. Não sei se ficou claro, Rafa, mas aí tu... Não, ficou, 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 não, foi bastante coisa, mas ficou claro. Deixe-me só pensar aqui por onde que eu... Eu queria te fazer uma pergunta precisamente sobre Areal, que foi uma impressão minha lendo e pesquisando, eu sou de uma outra geração, mas eu já havia ouvido falar no Areal, tanto de amigos gaúchos quanto de amigos não gaúchos, que é, você considera o Areal e o fato de que artistas, por exemplo, como Karen Lambrest, Elie Fervenza, Eleni Tedesco, Tomé Cravan, enfim, não era um projeto exclusivamente com a presença sua e da Marilena Bernardes, vocês convidavam outras pessoas também, e daí me veio essa questão, você considera o Areal uma experiência curatorial também? É engraçado pensar nisso, tá? Isso eu poderia... Certamente diria que sim, mas isso com o olhar de hoje, porque na época a gente não pensava nesses termos. Ao mesmo tempo, a gente tinha... Tu tá falando isso que tu é de outra geração, né? Aí, eu sempre, quando eu falo do Areal nesse momento, vale a pena às vezes lembrar que o contexto no Brasil, final dos anos 90, início dos anos 2000, era completamente outro do que é o outro que a gente tem, sabe? Então, assim, vou te dar um exemplo muito preciso, que é bem alegórico disso, assim, sabe? Era muito difícil lá atrás tu explicar e é inacreditável, porque, assim, a gente tá falando final dos anos 90, início dos anos 2000, já, ou seja, já tinham acontecido há 30 anos as experiências nos anos 70, sabe? Então, mas a gente vivia um momento em que era assim, era completamente, era muito complicado tu explicar ou tu conseguir financiamento pra um projeto que não resultasse numa exposição, necessariamente, sabe? Depois isso tudo mudou muito, mas lá atrás, quando a gente, o Areal veio, ele veio, a gente vinha pensando nisso também, pensando no tipo assim, não é possível, é possível que a gente precisa criar essas situações. aí um exemplo que eu ia te dar é assim, o primeiro financiamento que a gente teve pro Areal foi um programa que teve lá atrás, Petrobras Artes Visuais, teve duas edições só, a primeira a gente escreveu, imagina, a gente era tão assim, a primeira a gente escreveu com os artistas que estavam envolvidos com a gente, eram Bruce Naum e a Marina Bromovic, sabe? Que a gente conseguia o endereço das pessoas, mandava uma carta e daqui a pouco vinha a resposta, o negócio era, mas assim, aí a gente escreveu e não foi selecionado, mas a gente recebeu uma carta explicando porque a gente não foi selecionado e tal. O que a gente fez? A gente respondeu, a Lena, na verdade, respondeu essa carta brilhantemente no segundo, a segunda vez que a gente se inscreveu e aí a gente ganhou sem nenhuma restrição, sabe? Foi super bonito, super elogiado e tal, e tal, tá? A gente pensou incrível, olha só, as coisas estão mudando, que legal, que legal. Aí passaram alguns meses, daqui a pouco eu lembro, eu estava em casa, sim, sabe? Aí eu recebi um telefonema, o projeto andando, a gente tinha proposto cinco livros que ia ter logo da Petrobras, com texto institucional e tudo, e eu recebo um telefonema dizendo assim, de alguém dentro da Petrobras dizendo assim, não, André, pois é, a gente está vendo aqui, muito legal o projeto de vocês e tudo, mas estou vendo aqui vocês não têm exposição, né? Eu disse assim, sim, isso está desde o início, a gente não tem, sim, mas aí onde é que a gente vai colocar o banner? Sabe? E aí isso, eu tipo assim, o banner? Aí eu falei assim, mas como assim o banner? Se a gente, a gente está tendo o logo de vocês nos livros, e aí começou a virar uma discussão sobre onde botar o banner. Aí a gente, aí eu lembro que a gente pensou, aí voltei, depois falei para eles, olha, a gente não tem exposição e não vai ter, só que a gente faz um monte de fala, sei lá, acho que no final daquele programa a gente fez umas 70 falas públicas, tipo assim, não tem problema, vocês podem mandar o banner, em todas as falas a gente bota o banner. E aí chegou o banner uma semana depois e foi o que a gente fez. Mas é engraçado isso, sabe? Tu pensar que, tipo assim, menos de 10 anos depois, o contexto era outro, sabe? Existiam programas que eram específicos para os artistas só pesquisarem, só... Seria emigência, né? Exato, mas nesse momento isso não existia. E aí o areal, Rafa, o que eu posso te dizer, assim, mais do que a coisa de processo, de experiência, primeiro pensando em curadoria, tá? Sim, acho que olhando de hoje era isso, porque a gente não estava se importando, o foco não era só o nosso trabalho. Era o nosso trabalho se ele pudesse ser compartilhado e ser dividido e se a gente pudesse trabalhar com outros artistas que a gente sentissem que, no final, depois, assim, no final a gente acabou se dando conta que nem eram tantos artistas assim que estavam incomodados com isso. Que a gente, de verdade, começou a ver que estava todo mundo muito mais tranquilo com a situação institucional do que a gente, sabe? Mas, enfim, só que, assim, mais do que tudo, o que o Ariel, pelo menos para mim, pessoalmente, me ensinou e isso para mim não é, não só, isso tem reflexo de qualquer trabalho que eu fiz depois, qualquer coisa que eu faça agora, como qualquer curadoria. O que o Ariel ensinou a gente a fazer? A trabalhar sem a priori, sabe? E o a priori, o que eu digo é assim, é sem saber, é primeiro ir e deixar que tudo o que for, os encontros que tu vai tendo, as imagens que tu vai vendo, as coisas, as histórias, muitas vezes, que tu vai escutando, as coisas que tu está lendo e pesquisando ao mesmo tempo, isso vai conformando uma possibilidade, se chegar a esse momento, de dividir isso, sabe? E que vai acabar dando conta de uma ideia de experiência porque ele está sendo construído a partir da experiência. Mas esse sem a priori, é assim, para mim, por exemplo, tem coisas que eu faço que eu não gosto de fazer, por exemplo, eu não gosto de escrever, sabe? E aí as pessoas às vezes me dizem que parece estranho, porque os livros que eu faço são absolutamente retóricos, são enormes, são cheios de... Aí eu disse assim, bom, sempre tem que desconfiar, quando a pessoa escreve tanto assim é porque não deve ter o que dizer, sabe? E aí, porque... assim, mas por que eu escrevo? É porque tem algumas coisas que eu preciso entender que não pode ser uma fotografia, não pode ser um filme. Se pudesse ser, eu ia fazer essas coisas que mais naturalmente me dão prazer e tal, mas não, tem algumas coisas... E aí é onde entra a ideia de curadoria também. Tem coisas que eu só experimento na curadoria, sabe? Claro que o tipo de curadoria que eu tenho exercitado nos últimos tempos é muito específico, sabe? Eu procuro... E não é que eu não tenha vontade, às vezes eu até desenho projetos que eu desenho sozinho, mas pra avançar com ele eu sempre preciso convidar alguém, sabe? Porque é esse diálogo que me interessa. Agora, a minha pergunta seria a seguinte, qual projeto seu você considera que é a sua primeira curadoria de exposição, né? Qual projeto você faz? Não, eu acho que essa curadoria é a primeira que eu considero, porque tem uma exposição como Horizonte Expandido, de 2010, né, no Santander, mas eu não sei se é essa a exposição ou se tem alguma antes que você acredita que é a primeira. Não, é engraçado, assim, a primeira exposição que eu fiz na vida foi em 94, nem foi como artista, foi como curador, mas era assim, uma curadoria meio assalto, era meio um assalto, sabe? Assim, eu era estagiário no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, aqui, e tinha uns trabalhos lá que, assim, trabalhos grandes que, tipo assim, que as pessoas não estavam acostumadas a ver, tipo, Nuno Ramos, uma instalação enorme, uma pintura de, sei lá, seis meses do Marco Gianotti, um trabalho da Karen Lambert que eu encontrei no acervo do museu com as caixas fechadas desde 85, sabe? Porque acho que tinha vindo da Bienal, aí deve ter ido para o estúdio da Karen, depois ela doou para o MAC e não foi aberto. Aí essa primeira experiência curatorial foi uma coisa dessa, em algum momento que teve uma brecha lá, não tinha um projeto num verão que estava um vácuo, a gente propôs, sabe, mexer, abrir essas casas, esse acervo e montar na galeria. Essa foi a primeira exposição, mas não era, não era uma cordoria, não tinha nem ideia do que eu estava fazendo. Eu só queria ver essas obras e tentar entender qual era a relação entre elas. Onde eu, né? Então, mas assim, certamente Horizonte Expandido é isso. E Horizonte Expandido é o que? É uma resposta também, como é que surgiu o Horizonte Expandido? O Horizonte Expandido surgiu num convite da gente fazer, para a Lena e para mim, para a gente fazer uma exposição comemorativa aos 10 anos do Areal, tá? Porque ali o Areal estava completando 10 anos e aí, assim, a gente já tinha publicado, sei lá, talvez uns 8, 9 dos livros, a gente fazia muita fala, a gente dividia muito, a gente viajava muito para dividir as experiências do Areal, sabe? Porque tem muita coisa no Areal que a gente fez também que não está nem publicada, não está em lugar nenhum. A gente nunca montou um site do Areal, a gente nunca, o que tem do Areal, é assim, são registros de coisas que estão, algumas coisas estão no meu site e depois de um projeto que a gente montou para fazer uma doação para o MAC de uma parte desses arquivos. mas aí o Horizonte Expandido surgiu dessa ideia de a gente fazer uma exposição comemorativa. Só que aí a gente pensando sobre o que a gente ia fazer, a gente pensou, nossa, a gente passou 10 anos sem fazer exposição, sabe? Fazendo outras coisas, propondo outras possibilidades de trabalho. Então, qual é o sentido da gente agora fazer uma exposição que vai parecer que a gente está se enaltecendo aqui, sabe? colocando. A gente achou que não fazia muito sentido aquilo. Aí a gente pensou assim, então, quem sabe a gente vai fazer uma outra coisa. Vamos expor as raízes do Areal, vamos expor quais eram o que estava na base do pensamento da gente quando a gente quis avançar com esse projeto. E aí foi isso. E aí o que estava lá era isso. Então, era Robert Smithson, Gordon Mataclar, que, Denis Oppenheim, Ligia Clark, Boyce, Alan Capro. Acho que ali foi a primeira vez que eu fiz uma... Depois é uma coisa que eu fiz várias vezes, entrar em contato com o State do Alan Capro para refazer algumas atividades. Sabe? Eu fiz isso na B9 São Paulo. No Ojezante Expandido a gente fez isso. Então, o que mais que eu te falei? Ligia, o Hélio Tzica, a Marina Abramovic. A gente fez uma exposição para falar disso. Para falar do quê? Para falar desse momento onde a arte buscava outros lugares. Sabe? E assim, e mostrou que era possível, sabe? Tu ter outras possibilidades de diálogo. Claro que aí tem um detalhe interessante aí que eu não te falei do Areal, que é assim, como a gente fazia, não fazia exposição do Areal e a gente publicava esses livros e fazia essas falas e tal, era muito engraçado porque muitas vezes as pessoas chegavam para a gente e diziam assim, ah, entendi. O Areal é um projeto anti-institucional. aí eu dizia assim, mas gente, imagina, muitas vezes eu estava dentro de uma universidade falando isso, fazendo uma palavra para a El e eu ouvi isso. Eu disse, como que eu posso ser um projeto anti-institucional se eu estou aqui recebendo dinheiro da Petrobras dentro de uma universidade falando para vocês? Aí eu falo assim, não, é o que a gente está, o que a gente acha só é que tem, tem um tipo de relação entre as instituições, o sistema, os artistas, que ele pode funcionar de um outro jeito se os artistas começarem a se colocar também de uma outra maneira e buscar parcerias porque assim, as instituições elas não estão, elas estão esperando da onde vai vir o lugar de abrir fronteiras novas para o que quer que seja nesse sistema, sabe? Não vai vir das instâncias que recebem, vai vir das instâncias que propõem, sabe? Vai vir dos artistas. Eu entrevistei já pessoas que nunca, em 50 anos de curadoria, fizeram uma exposição com artista internacional e aí me chamou muita atenção pensar que quando você tem a oportunidade de fazer, claro, uma coisa foi o MAC em 94, quem dirigiu o MAC? Era o Galdêncio que dirigia ou não? Não, logo a saída do Galdêncio tinha saído, era um cara que chamava quem? José Luiz Domaral, era um crítico daqui. Então, enfim, me parece interessante ver quando você tem a oportunidade de fazer Horizonte do Bandido, mas você inclua artistas brasileiras no projeto, tem esse interesse muito amplo. Você acabou de falar do Caprove, essa relação com o espólio dele. Então, eu queria te fazer uma pergunta que é, qual é a sua relação enquanto artista barra curador com uma certa noção de história da arte? E como que se dá o seu processo de pesquisa curatorial nesse sentido? Entende? Porque você sabe muito bem, nem todo mundo vai por esse caminho de ir atrás do espólio, pesquisar, pedir autorização, pedir para fazer nos trópicos, no Brasil. Como é que é esse processo para você? Como é que você enxerga essa sua relação com a história, digamos? Sim. Cara, Rafa, essa pergunta é super, super importante, sabe? Claro, eu tenho que tentar responder isso de um jeito mais amplo, porque, assim, primeiro, se a gente está falando de curadoria, a gente tem que estar falando de pesquisa, sabe? Isso está na base, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode falar, não é só pesquisa, são duas coisas, porque, para mim, fazer uma, propor uma, fazer uma exposição como curadora, como artista, quase não tem diferença, a diferença é que, para mim, é que, assim, como artista, você não está prestando contas para ninguém, as negociações são um pouco menores, sabe? Você negocia muito mais contigo mesmo do que com todo um entorno, mas, assim, no fundo, eu faço a mesma coisa, eu estou sempre procurando criar um diálogo, buscar uma experiência. E essa, assim, eu acho que essa exposição, o Horizonte Expandido, porque, assim, o que que é engraçado pensar sobre isso, porque, assim, a gente nunca pensou que, naquele momento, a gente não olhava para isso assim, a gente não olhava como se a gente estivesse buscando muita coisa fora e muito e menos coisas aqui, sabe? Mas, tanto que a gente teve um momento de discussão lá entre a Lene e eu, quando a gente estava pensando os trabalhos, entendendo que relações a gente ia criar ali, que era assim, porque a gente tinha ficado tanto tempo em cima desses artistas, pesquisando, olhando para o jeito que esses artistas trabalhavam, que daqui a pouco eu lembro da Lene me perguntar assim, tá, mas, André, será que a gente não está? A gente vai trazer esses artistas, é tudo tão óbvio, esses artistas, sabe? Todo mundo já sabe, eu disse assim, Lene, eu acho que não é verdade. É que, assim, a gente está tanto tempo mergulhado nisso que isso está na nossa cabeça, mas eu não acho que é óbvio, sabe? Eu não acho que são os artistas para quem está todo mundo olhando, pelo menos aqui, no contexto, eu não vejo, eu não tenho muitas discussões fora, assim, do nosso âmbito areal sobre, sei lá, os textos do Robert Smithson, ou, por exemplo, o tipo de escrita do, uma das coisas que eu acho incrível, o tipo de escrita que o Capro fez lá nos anos 80, assim, hoje, aquele tipo de escrita tem uma série de curador, assim, e não só curadores jovens, jovens, que replicam aquele modelo sem nem saber, sabe, do jeito que o Capro estruturou isso lá atrás, sabe? Então, assim, tinha isso, a gente achava, a gente se deu conta que não eram artistas óbvios, assim, sabe? Só que, para a gente, é engraçado, eu nunca tinha me colocado, nunca tinha pensado nisso desse jeito, porque, assim, o Oiticica e o Smithson, ou o Mata Clark, que depois, mais tarde, eu fui descobrir que eles, quer dizer, isso eu descobri antes, que o Mata Clark e o Oiticica eram amigos, eles se conheciam em Nova York, sabe? E, para mim, assim, era quase como se a gente estivesse fazendo uma exposição dos nossos vizinhos, assim, a diferença é que, para, claro, foi um esforço, foi um esforço fazer essas negociações, sabe? Mas também, eu acho que eu não teria tido condições de depois encarar a Bienal de São Paulo se não fosse, se eu não tivesse me forçado a aprender ali isso, sabe? Porque viajar para negociar com todos, alguns, a gente teve que ir, sabe? Porque, assim, tem vários exemplos, mas Smithson, por exemplo, era mais simples, porque aí tu negociava direto com uma galeria, agora Capro era um negócio completamente nebuloso, tinha uma galeria envolvida, mas tinha um cara que era responsável por um negócio, mas aí as imagens tu tinha que pegar, eram todos uns meandros, assim, que aí eu fui também entender que curadoria é negociação também, sabe? Que fazer curadoria é muito difícil, isso eu falo várias vezes quando eu tenho que falar sobre isso em alguma situação pública, às vezes as pessoas acham que curadoria é o cara que chega de blazer já na galeria dizendo, ah, isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, sabe? Gente, não, é um negócio assim, tu tá no centro, tu é responsável por uma série de coisas, tem muito do que tu tem que fazer, é uma logística, sabe? Pra fazer os projetos acontecerem, a parte onde, muitas vezes, a parte onde tu vai pensar é a parte que tu faz ali de madrugada, sabe? Onde tu vai escrever teus textos, aonde, porque, sabe que a parte depois, a parte que pra gente eu acho que é mais potente, mas, essa parte de negociação que depois, todos os outros projetos que eu me envolvi tiveram muito isso, né? E como é que foi então, agora vamos abrir esse portal, né? Você poderia falar também cinco horas sobre isso, como é que foi a Ebenal de São Paulo? Porque você deu a entender algumas vezes aí essa sua fala, ah, não, aí teve a Ebenal de São Paulo, que foi essa coisa grande, essa coisa complexa, então, e você falou muitas vezes também na sua fala sobre a noção de crise, né? No começo você falou assim, não, vou falar em crise várias vezes, eu queria saber como é que foi a Ebenal de São Paulo e se ela gerou alguma crise em você também, se foi essa Ebenal, né, que o curador-chefe foi o Pérez Oramas, eu fui essa Ebenal, é uma Ebenal que, enfim, eu já ouvi cada pessoa falar toda a diferença, essa Ebenal também, tem gente que, é como toda a Ebenal de São Paulo, né, não é nenhuma novidade, mas assim, mas eu sinto que é uma Ebenal que algumas pessoas amam, algumas pessoas têm críticas muito pontuais, né, que sempre são as mesmas, mas que a mim chamou a atenção, e eu gosto muito dessa Ebenal, e acho importante falar isso, registrar também, mas a mim chamou a atenção porque era uma Ebenal com nomes muito diferentes, de lugares muito diferentes do globo, e era essa Ebenal que tinha esse caráter de montar quase que pequenas e individuais cada um dos artistas, né? Então, enfim, queria que você comentasse um pouco como foi essa loucura dessa experiência, você também era alguém que não tinha feito, né, dezenas, decoradorias antes, como você mesmo falou, então, como é que você deu o convite, como é que foi essa loucura? Bom, isso é um capítulo, realmente é um capítulo, falar da Ebenal, teve, claro que teve um momento de crise, mas foi muito mais no início, sabe? Muito mais no, assim, tiveram crises muito internas, eu te explico de que, tu vai entender exatamente de que ordem, com tudo que eu já te falei antes, elas eram, né? Mas, assim, bom, foi um projeto incrível de fazer e que mudou, realmente mudou caminhos para mim, assim, como é que veio o convite, a gente estava, o Luiz, Oramas e eu, a gente é muito amigo, a gente até hoje trabalha junto, segue pensando e desenvolvendo coisas juntos, então, assim, é um, a gente se conheceu numa Bienal do Mercosul, quando ele estava em Porto Alegre, eu coordenava a montagem, a Bienal, a sexta Bienal, que o Gabriel Pérez Barreiro, o portador-chefe, o Luiz tinha uma sessão na Bienal, e aí a gente ficou amigo, a gente se conheceu ali por uma situação de trabalho, mas foi engraçado, assim, porque a gente, aí eu logo descobri que o Luiz era um poeta, aí a gente trocou livros, sabe? Acho que, não me lembro qual era, eu estava publicando o segundo livro, o terceiro livro, não me lembro qual foi que eu dei para ele, ele me deu um livro dele, e aí a gente começou a trocar, tá? E aí a gente, quando a gente fez Horizonte Expandido, o Luiz foi uma das pessoas que eu liguei, porque ele era curador do MoMA nessa época, tinha uma ação do Boyce, né? Que era especificamente aquela, a Like America, a America Likes Me, que a gente queria que o MoMA tinha, e aí a gente, tentei através disso, a gente conseguir, não deu certo, porque o MoMA é muito complicado para esses empréstimos, e assim, aí entra um pouco aquilo que eu te falo, Brasil, aonde, né? Porto Alegre? Mas aí a gente reforçou, e o que aconteceu foi que logo em seguida o Luiz tinha sido, estavam convidando o Luiz para fazer a curadoria da Bienal do Mercosul. A gente coincidiu também que assim, uma exposição grande que o Luiz fez no Brasil, que era a Ferrari Schendel, sabe? Não sei se tu viu essa exposição que ele... Eu catava. Essa exposição, acho que teve em São Paulo, teve... Acho que teve em outro lugar no Brasil, teve no Reina Sofia, e teve em Porto Alegre, na Fundação Iberê Camargo. Essa exposição estava em cartaz quando o Horizonte Expandido estava em cartaz também. Então, as exposições estavam simultâneas. e aí a gente se encontrou aqui de novo, nessa situação, e logo depois tinha um convidado o Luiz para fazer... Para pensar um projeto para a Bienal do Mercosul. Aí ele me ligou e disse assim, André, olha só, se for fazer... Pensando, acho que no Horizonte Expandido, também pensando nas coisas do areal que ele sabia que eu fazia, ele disse, ah, eu queria que... Se eu for avançar com esse projeto, eu queria que tu fizesse uma curadoria específica sobre derivas e tal. Aqui eu... Ah, assim, me pareceu, tá, tem uma curadoria específica dentro de um projeto grande. Mas eu disse, tá, tá de bom tamanho, acho que é possível e tal. Mas aí acabou que isso não foi adiante e logo depois ele foi convidado para fazer a Bienal de São Paulo. E aí ele voltou com o convite. Aí a gente... E assim, eu já estava, Rafa, nesse momento, voltando ali atrás, isso era quase aquele fim dos 10 anos, sabe? Então eu estava quase me preparando para saber se eu ia voltar a fazer exposição ou se eu realmente ia seguir por outro caminho, sabe? E eu estava fazendo teatro nessa época para ter uma ideia de para onde que eu já estava escapando. Aí quando o Luiz me convidou e assim, aí eu tomei um baque assim, sabe? Mas eu pensei assim, eu não tenho como dizer não para o Luiz. Assim, alguém que... Eu tenho uma afinidade de pensamento muito grande, sabe? Para eu não encarar isso. E aí a gente foi. Só que, claro, depois as coisas foram ficando mais complexas. A gente foi... Aí o Luiz começou a dividir os textos. Aí a gente começou a ir trabalhando, mexendo juntos. Acabou que aquilo de eu fazer um recorte específico sobre derivas não existiu. Tu viu a Bienal? Tu viu que ela não tinha recortes assim. Então acabou sendo um trabalho. Foi um todo, sabe? Foi um rolo compressor, sabe? De fato, essa Bienal. Mas, por exemplo, assim, curatorialmente, as escolhas que a gente foi fazer ali. A Bienal inicial que a gente desenhou era diferente. Mas aí, enquanto a gente avançava, a gente ia discutindo coisas muito juntos, assim, sabe? E tinham coisas que eram importantes, sabe? E... Por exemplo, o Luiz é um curador de vínculos. O Luiz é um poeta. Então ele é um curador de vínculos. Ele traz esses vínculos. É assim, muito do que eu fui entender das próprias coisas que eu fazia, eu aprendi com ele ali naquela Bienal. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que eu tinha, de todas as experiências que eu já tinha tido produzindo Bienal, visitando Bienal, trabalhando, mostrando o trabalho em Bienal, tinha uma coisa que me incomodava quando eu vi, às vezes, e principalmente num projeto que nem é Bienal de São Paulo, que não é fácil também espacialmente lidar com aquele lugar todo, que era assim, às vezes me incomodava quando, por exemplo, isso só para responder um pouco essa coisa das individuais e tal, para chegar, como é que a gente chegou nisso. A gente começou a discutir muito isso, sabe? Do tipo assim, qual é o sentido, sabe esse trabalho que está, às vezes, nas costas? Tem a sala do cara que é a sala principal, e por fora está um outro artista com uma pintura, um trabalho episódico, sabe? É como se o cara estivesse no bastidor da sala maior, da sala mais importante, sabe? E a gente achava que isso não era o melhor jeito de trabalhar. Como é que também a gente estava trabalhando ali? A gente estava trabalhando uma estrutura constelar, constelar em que sentido? A gente falava muito disso, que cada artista ali era como se fosse... Ao mesmo tempo que ele era o centro de uma possível constelação de outros artistas, ele também estava ao mesmo tempo na periferia de uma outra constelação maior. Esses eram os tipos de vínculos que a gente queria, sabe? Só que a gente, pensando nisso, que a gente pensava que... Bom, uma Bienal, eu não acho que deveria ser... tem milhões de jeitos de pensar, mas enquanto a gente estava pensando naquela Bienal, eu pensava que não fazia muito sentido... Esses trabalhos episódicos, sabe? Episódicos, eu quero dizer assim, tu pega o último trabalho que é o mais legal do Caio e tu traz para cá, isola ele de um contexto de pensamento e subordina ele à tua própria lógica de... à narrativa geral da Bienal, sabe? Porque, assim, isso, do mesmo jeito que isso me incomodava lá em 2000, de estar como artista numa exposição onde eu via que esses vínculos eram, sabe? Não se levavam em conta a necessidade de cada trabalho, a gente resolveu levar para essa Bienal isso, sabe? Tipo assim, vamos... Não vamos trabalhar com esse trabalho episódio, vamos trabalhar no que possível em alguma maneira que a gente possa dar conta de um jeito mais profundo, um pouco mais completo da poética de cada um desses artistas. Então, foi por isso que a gente acabou... A estrutura que a gente quis criar ali e que muitas vezes... Eu, no final, eu senti que a gente tinha chegado no que a gente precisava. Mas eu entendo que muita gente não podia, não via isso. Mas, assim, porque para a gente o jeito, a estrutura que a gente criou... Qual era a ideia ali? A ideia era que o cara entrasse e se imagina visitando a Bienal. Muitas coisas eram visíveis, mas tinham muitas coisas que tu tinha que entrar dentro da sala para poder ver. E isso era por quê? Porque a ideia era que, assim, sim, a gente amarrou... A gente fez toda uma amarração do que era o desenho dos vínculos curatoriais para a gente. Então, esses vínculos é como se eles estivessem em cima de tudo. Só que, para a gente, era super importante que no momento que o cara está visitando a Bienal, ele entrasse na sala de um artista, essa curadoria se apagasse. Essa curadoria se apagasse para que o cara pudesse estar lá dentro, estar na poética desse artista, viver aquela experiência. Depois, quando ele sai dali, aí se ele entra em uma outra sala, em algum momento de respiro, ele vai conseguir ver que os artistas não estão de graça, um perto do outro ou em relação ao outro. Essa amarração estava toda feita, mas era importantíssimo para a gente esse momento de apagar o discurso de curadoria. Eu me lembro que, na época, era bem engraçado, porque eu me lembro que as entrevistas que a gente dá, eu me lembro de dar entrevista, as pessoas falavam de como imaginava uma visita da Bienal, e aí saiam umas manchetes do tipo assim, André Severo diz que a Bienal está fadada ao fracasso. Quando, às vezes, o que eu estava querendo dizer para as pessoas ali era simplesmente assim, olha, assim, eu vou te responder muito particularmente por mim, mas eu não estou, eu não quero que o cara que venha visitar essa Bienal, a minha utopia aqui, não é que o cara venha com o mapa da Bienal e vá dando ok, sabe, nas salas que ele está passando. É que se o cara entra aqui e ele andou meio, meio andar do prédio do Niemeyer lá, meio andar, e ele encontrou um trabalho, umzinho, que faça sentido para ele, um artista, vai embora, vai embora, depois tu volta, sabe, depois volta, se puder ter experiências, melhor, mas não brinca com isso, não brinca com esse encontro que tu pode ter com um artista, com o trabalho, porque isso é, para mim, essas coisas, essas interlocuções, essas possibilidades de um encontro com uma obra de arte, isso é a ordem do milagre quando acontece, sabe, porque ele não é, eu sempre falo isso, sabe, que tipo assim, aí claro, eu acho que a gente não vai entrar nisso aqui, mas assim, sabe quando a gente pensa esse discurso sobre o elimetismo das artes visuais, sobre o, assim, a necessidade ou não da mediação, que mediação é essa, qual é a possibilidade de mediação, sempre penso que tem uma coisa aí que a gente nunca pode esquecer, porque tem uma coisa que é o estranhamento, o estranhamento, ele é importantíssimo, e não é numa experiência com a arte, é na vida, sabe, porque assim, a gente, qualquer um de nós, o tempo todo, a gente vive isso, de se aproximar e se desaproximar de alguma coisa por um feeling, sabe, não é todo mundo que tu encontra, que tu imediatamente tem uma empatia e tem vontade de avançar, e tem muitas vezes tu simplesmente olha para alguém ou escuta a pessoa e tu corta isso, tu não quer, tu sabe já que tu não quer, só que na vida a gente confia nessas intuições que a gente tem, mas na arte parece que tu é proibido de, a gente não pode confiar nessa intuição, porque a gente tem que saber, sabe, quando, ok, aí voltando para o horizonte expandido, o horizonte expandido tinha uma coisa que era importante, a gente remodelou a estrutura de mediação para que não tivesse antecipação ali na mediação, a gente criou uma biblioteca no meio da exposição que era para que assim, os mediadores estavam lá, mas eles não se antecipavam para explicar trabalho nem nada, quando eles sentiam o interesse do público ou vinha uma questão direta sobre um trabalho, era muito bonito, porque aí eles, a gente tinha criado uma estrutura onde eles convidavam o visitante, ah, então vamos ali na biblioteca conversar sobre isso, e aí ali estavam os livros dos artistas, o livro que contextualizaram com esses trabalhos, então, na Bienal tinha muito isso, a gente apostava muito nisso, muito nesse mergulho na poética de cada artista, e confiando que a estrutura que a gente tinha criado de relação, a ideia é que ela fosse lida no macro, sabe? Não no micro, não nas vizinhanças, sabe? A gente tentou ter muito cuidado, e isso não foi assim, simplesmente que a gente veio com isso, foi muito lapidado, sabe? Como a gente faz isso, sabe? E aquela foi a solução que a gente achou. Não, isso parece muito claro, e eu acho também que... Acho que a Bienal também teve uma questão de pensar artistas que lidam, que são todos artistas de certa maneira pesquisadores, e muitas dessas ideias de pesquisa pautadas em uma certa noção de obsessão também, artistas obcecados com tópicos, é uma Bienal que, eu lembro que na coisa da constelação, muita gente falava sobre isso depois, a Bienal das Obsessões, lembro de muitas críticas e matérias falaram sobre isso, e uma Bienal, pensando nessa imagem aí atrás de você, também, essa coisa das associações e dos acúmulos, eu lembro, sei lá, da parte da Lúcia Laguna, ou daquela sala maravilhosa do Alair Gomes, por exemplo, que era um excesso de, quer dizer, um bom excesso de informação e tal. Agora, eu pensei em te perguntar, então, já que você já falou sobre isso aí, das visitas e do educativo, e eu acho que essa Bienal é exemplar disso, qual que você acha que é essa relação entre curadoria e educação? porque eu acho que essa Bienal ela pensava muito nisso, ela era uma Bienal que realmente concordo com você, que tentava respeitar o tempo do público e tentava também trazer para o público um recorte da produção do artista e não uma imagem, como você falou muito bem aí, era uma Bienal que você tinha, sei lá, a sala do Alair Gomes e aí no verso você tinha uma pintura da Lúcia Laguna e acabou. Não, era uma Bienal que se é para mostrar a Lúcia Laguna que a gente mostra e 30, para o público entender quem é a Lúcia Laguna. eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga não só nessa Bienal, acho que dela se falou, até falou sobre isso agora, mas como que você vê essa interseção entre curadoria e educação? Eu acho, Rafa, isso é super também, super legal a gente falar disso, às vezes eu tenho umas discussões, parece que a minha opinião é mais polêmica no sentido de que eu tento ao máximo pensar em desmontar as estruturas educativas, sabe? Mas não é porque eu sou contra isso, eu sou contra a mediação, nem nada, eu só acho que a gente tem que ter um cuidado, a gente tem um modelo que não é um modelo brasileiro, sabe? É um modelo que a gente encontra no MoMA, que a gente encontra em uma série de instituições, sabe? Dessa troca, desse mediador, eu acho que tem, assim, eu vou criar uma situação bem alegórica aqui só para chegar onde a gente está, claro que não é assim, mas assim, mas também muitas vezes é assim, eu tive muitas experiências complicadíssimas de experiência de um trabalho por conta de uma mediação mal conduzida, sabe? Mas assim, hoje, praticamente, em uma instituição maior, fora em projetos que estão mais focados nisso, você conseguir, é quase, é difícil do teu contato direto com uma obra. Esse momento do estranhamento, ele é muito complicado, porque tu entra numa instituição, aí tu tem, geralmente, tu tem um texto institucional, aí logo em seguida tu tem um texto curatorial, aí logo em seguida tu tem um texto educativo, sabe? E assim, parece que tu só quer ir lá ver o trabalho, sabe? E aí tu tem que vencer, 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 vencer cada etapa para poder chegar na frente do trabalho. E muitas vezes tu vai chegar na frente do trabalho, vai vir um mediador, vai te segurar e vai dizer, ah, isso aqui quer dizer isso. Claro que eu, é uma alegoria, mas, assim, não é assim, não é do nada, eu já vi isso acontecer, sabe? Então, isso eu acho muito complicado, porque assim, não devia ser tão, tão, porque assim, em muitos sentidos, eu acho que essa postura, a ideia da necessidade de um mediador, já por si só, reforça a ideia do hermetismo, sabe? A ideia, a presença dessa pessoa ali, vai fazer com que tu, com que tu, com que tu, bom, é isso, eu não posso ter acesso àquilo ali, né? Pensando no cara que está entrando, eu não posso ter acesso, eu preciso dessa pessoa para traduzir para mim o que está lá. E, assim, isso para mim não faz o menor sentido, porque ninguém nunca vai me convencer que um filme do Sokorov, por exemplo, é mais complexo, é menos complexo do que uma obra de arte, uma exposição de pintura. Só que a gente vai no cinema ver o Sokorov e ninguém senta do teu lado para te explicar o filme, sabe? A gente não vai ler, tu não compra um livro, na livraria, vem um pequeno livro junto para te explicar o que tu vai ler naquele livro, sabe? Claro que assim, eu estou levando no extremo. para dizer que, é importante o educativo, é importante, mas, assim, em se tratando do educativo junto com a experiência de arte, eu acho que tem formas e formas disso ser feito. Eu acho que tem uma discussão aí entre essa antecipação, entre o que ela mata, entre a experiência que muitas vezes é amortecida, porque, assim, tem coisa mais importante, talvez, do que tu sair com dúvida de um lugar, do que seja, sabe? De um cinema, de uma leitura. Então, assim, tu poder sair com dúvida de um museu é um negócio de uma potência enorme, sabe? Tu poder ver uma exposição de pintura e tu não conseguir ler aquelas pinturas em termos, colocar aquilo numa frase que faça sentido, é de uma... Porque isso é o que, tudo que me interessa como artista ou como curador é o que está em suspenso. A Bienal, que a gente fez, a 30ª, era isso. A iminência, essa ideia de iminência que a gente trabalhou lá era justamente isso, era imaginar algo que está aqui iminente, mas esse iminente que ele fica para sempre, ele não vai se concluir em alguma... Mas a potência disso está suspenso, a potência de ter alguma coisa ali que não se desvela facilmente, sabe? E que tu vai ter que usar, tu vai ter que buscar outro recurso que não uma estrutura de narrativa ou de... Não adianta tu formular uma frase sobre aquilo que não vai ser a sintaxe que vai te dar, vai te ajudar nisso, sabe? Então, assim, aí tudo isso, para não parecer que eu estou falando só contra o negócio, eu acho que tem possibilidades, potências de trabalhar esse educativo. Vou te dar um exemplo da coisa que eu acho que é um educativo que eu nunca vi reverberação quase nenhuma, nunca vi muita gente falando, não sei se é porque isso aconteceu aqui em Porto Alegre, mas eu não sei se tu teve esse espelho, se tu visitou a sétima Bienal do Mercosul, Rafa? Não. Foi a Bienal da Vitória Norton aqui, sabe? Ainda era no Cais do Porto e essa Bienal tinha uma coisa particular que era muito... O programa educativo era diferente de todos os outros. O programa educativo ele era feito pela Marina de Caro, que era uma artista argentina e ela ela trabalhou toda a ideia do educativo da Bienal, ela trabalhava numa ideia de capital pedagógico, sabe? E ela falava no capital pedagógico que cada obra de arte tem, sabe? E que... E aí ela falava sobre como esse capital pedagógico, esse tem que ser, esse é o mediador, sabe? Ele tem que vir de dentro realmente daquele trabalho. E aí o que ela fez para a estrutura, ela estruturou educativo onde ela convidou artistas, sabe? para direcionarem, criarem situações, mas não necessariamente educativas, fazerem o seu trabalho e dentro de fazer esse trabalho pensassem em possibilidades de usar esse capital para trocar numa situação de trazer, de acolher esse público que eventualmente vai ficar incomodado com o estranhamento ou que vai, que vem, porque eu acho que o perigo do discurso do hermetismo é que ele vai se reforçando e daqui a pouco não vê mais a origem, mas a gente pode traçar essa origem, sabe? A gente estava falando agora das experiências dos anos 70, isso não existia nos anos 70, sabe? não existia essa ideia de mediação institucional lá atrás, sabe? Então, os artistas já sabiam que tinham que dar conta, sabe? disso, e hoje, acho que tem o que essas estruturas todas, esses interpostos às vezes, podem criar, eles também vão fazendo com que, coisa que eu já vi acontecer também muitas vezes, é os artistas, eles já contarem, sabe? Eles já contarem com uma estrutura que está lá para fazer uma parte do trabalho, sabe? Para criar esse acesso, eu acho isso complicado, sabe? Porque eu acho, eu realmente, realmente acredito no poder desse estranhamento, no poder desse diferente, sabe? E é só a gente pensar, uma obra de arte é isso, a gente falava muito, a Lena falava muito isso no Areal, a arte é um produto humano, ela não vai ser estranhada nesse ponto por outro humano, sabe? Se a gente tem condições de conversar e muitas vezes criar uma estrutura de diálogo com alguém que não fala nem a nossa língua, ou seja, a gente não divide o mesmo código, imagina quando a gente está falando de um tipo de possibilidade onde a linguagem vai só até um lugar, ela não é a mais importante, sabe? O que um artista faz quando faz um desenho ou faz uma pintura? Sem exceção, cada vez ele está criando uma linguagem, sabe? E é daí que a gente tem que ir, é nisso que eu acredito, é a gente olhar essa estrutura, ele está fazendo o desenho desse jeito porque ele não pode ser de outro jeito, se ele não pode ser de outro jeito, essa estrutura, a gente tem que olhar para isso, né? André, e a Bienal de Veneza, como é que foi? Ah, uau, é, cara, foi, até beber água, vamos lá. Só para, eu falo muito, né, cara, aí fica, bom, não, cara, a Veneza foi uma experiência incrível, sabe? Porque, aí, assim, o que tinha acontecido? A gente tinha feito a 30ª Bienal, não foi, mas eu não era, o Luiz era o corredor geral, o pensamento da Bienal é dele, sabe? O que aconteceu é que o Luiz é muito, além de brilhante, é um cara incrivelmente generoso e me deu muito espaço, porque a gente tem esse diálogo, então ele me deu muito espaço, mas não éramos só nós dois, tinha Isabela Villanueva, que era a nossa assistente, mas que é uma coradora incrível também, sabe? E que foi, assim, essencial, teve o Tobi Maier também, que trabalhou com a gente na Bienal, que vinha trazendo um olhar que era importantíssimo ali, sabe? O Luiz é um poeta, eu sou um artista, então daqui a pouco, sabe? Precisava também de uma outra coisa que se estruturasse, mas quando a gente foi para a Veneza, e aí o Luiz me convida para, porque, assim, na Bienal a gente pensou todo mundo muito junto, mas eu era curador associado, e quando vai para a Veneza ele me convida para a gente dividir isso, mesmo, aí, assim, dá um susto maior, assim, mas vamos embora, porque a gente foi trabalhar dentro do que a gente estava ali. E, assim, a gente teve muitos caminhos, assim, Rafa, eu gosto do que a gente fez lá, mas, não sei, a gente talvez pudesse ter ido por outro caminho, mas, assim, na época a gente não quis ir para aquela, a gente não quis, a gente pensou assim, bom, o convite para a Veneza, ele vem da Bienal, ele é a Bienal, ele está ligado à participação da Bienal, então, faz sentido que a gente faça um momento em Veneza que tenha um pouco desse pensamento que a gente teve na Bienal, então, a gente logo descartou a coisa de um grande artista, sabe, que fosse ser o representante do Brasil, sabe, então, aí a gente resolveu criar uma situação onde a gente pegou um eixo nosso lá da Bienal, que era Bruno Munari, que teve, que não estava no pavião da Bienal, mas estava no Tomi Otaque, junto com esse núcleozinho que a gente tinha criado com a Lígia Clarke, com o Max Bill, para, era como se fosse assim, a gente cria uma mini constelaçãozinha, uns pequenos encontros entre essas obras para buscar dois artistas que a gente achava-se que naquele momento estavam trabalhando com, sabe, a gente podia encontrar um eco, ali não era, claro, a gente teve um cuidado de separar, de novo, de separar as salas, não sei se tu viu, Rafa, essa exposição lá em Veneza, então, estava assim, esse primeiro núcleo, ele estava na salinha da frente e já tinha uma pontuação com as obras do Hélio e do Odíris, e aí, quando entra, quando entra no pavilhão maior, Hélio para um lado e Odíris para o outro para a gente voltar para essa possibilidade de um mergulho, sabe, na poesia, é quase como se a gente fizesse um, essa primeira sala era um, é quase como se fosse uma apresentação, é uma apresentação, se fosse um livro seria isso, seria uma apresentação para que depois tu entrasse e tivesse a experiência, esse mergulho mais profundo na obra desses artistas, mas isso em termos do que a gente fez lá, agora foi uma loucura, cara, fazer Veneza é uma loucura, porque é uma, não é fácil, a gente não tinha a mesma estrutura de produção que tinha na Bienal, então, sabe, os tempos são outros, mas, mas foi muito legal, assim, foi muito, de novo, né, cara, que eu, assim, eu me sinto super privilegiado nessas coisas, assim, isso que a gente estava falando antes de começar a conversa, né, eu, eu acho que a interlocução, a possibilidade de interlocução é uma das coisas mais importantes, é um milagre, realmente, na vida, sabe, e eu sempre tive muita sorte de ter, assim, grandes interlocutores para, para esses momentos, né, que eu estava de trabalho, sabe, e o Luiz certamente é, é um desses, talvez hoje, o meu interlocutor mais importante, sabe, como foi a Lena quando a gente estava fazendo o Areal, então, enfim, isso. Agora, já que você falou aí interlocução, já, assim, indo rumo a um final dessa conversa, teve, claro, não só a Marilena Bernardes, como o Pérez Oramas, como, enfim, outras pessoas com as quais, porque eu vi até mesmo seu trabalho com a Marcia Visual, você colabora com frequência, e, em 2018, desenvolveu em dois projetos com a mesma interlocutora, que é a Marília Panitz, né, então, você fez a Bienal de São Paulo em 2012, a Bienal de Veneza em 2013, e aí, em 2018, você fez dois projetos com ela, tanto a exposição sobre altos de vulcão, quanto essa coletânea de textos pela Funarte, né, Ensaios Brasileiros Contemporâneos, é esse título, foi você e ela, e o Kouke Aralhe, que na época, trabalhava na Funarte, né, na organização. Então, eu queria que você falasse um pouco, assim, sobre esses dois projetos, essa colaboração com a Marília, né, porque a exposição do Atos também, claro, me parece que, enfim, que ela vai de encontro a outros projetos que você fez para essa relação com a história, mas também tem uma parte da exposição, quer dizer, acho que tem uma parte, não, acho que em vários momentos da exposição, não me lembro se é um setor agora, mas em vários momentos tem a presença de artes mais jovens dialogando com o Atos ou fazendo trabalhos para a exposição e o Ensaio dos Brasileiros Contemporâneos também tem isso, você mistura, né, textos, diferentes momentos relacionados com uma certa ideia de Brasil, então, acho que tem tanto esse ato seu de colaborar com outras pessoas como, mais uma vez, projetos curatoriais de organização de publicação em que você nunca está sozinho ou está lidando com um artista só, está pensando de novo essa certa ideia de constelação. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o processo de pesquisa no Atos, para mim, foi assim, talvez foi o mergulho mais vertical que eu já fiz em alguma coisa, porque ali é diferente de quando eu estava pensando as coisas durante o areal, porque é um pouco mais, tu não tem essa cobrança, tu não tem um fim, eu não tinha um fim, então, não precisava dar conta exatamente de um universo todo de pensamento e de um contexto histórico, social, político, porque precisava entender tudo isso para saber por onde a gente ia abordar o Atos, que Atos é esse que a gente ia trabalhar. Então, foi um processo super, super intenso, mas só que aí, assim, essa é a coisa que para mim é muito incrível, porque quem foi o meu guia, a minha guia nesse processo foi a Marília, e trabalhar com ela nesse projeto foi incrível, Rafa, porque a Marília também é muito, ela é incrivelmente generosa com o pensamento, com o dividir, com o te colocar em contato com tudo que ela sabe, tem, então, assim, foi um, é engraçado, assim, sabe, eu comecei esse projeto achando que eu conheci o Atos Bulcão, mas, assim, achando, por quê? Porque eu conhecia, assim, era apaixonado pela parte de arquitetura, conhecia as fotomontagens, assim, que são essas coisas que a gente normalmente tem acesso, mas aí logo em seguida eu vi que não, que eu não sabia nada, que eu precisava desmontar tudo isso e separar, tive que, antes de reconfigurar uma, um, um, um artista todo, eu tive que desmontar o Atos em muitas partes para poder entender, isso foi muito legal, e, e aí, essa parte do, da gente chegar nos artistas contemporâneos de agora, que tem essa referência do Atos ou por uma convivência ou simplesmente por um eco mesmo no trabalho, porque isso, para mim, também é uma coisa muito importante, pensar, pensar as imagens ou, né, o que que elas ficam quando elas voltam, sabe, quando elas migram da estrutura de pensamento de um artista para a poética de outro artista, o que que é isso que acontece, o que que é, por que que essas coisas estão acontecendo, isso tudo, assim, eu fico, e isso me move, assim, sabe, e, então, essa parte foi, para a gente, foi uma coisa, assim, o mergulho no Atos, ali, claro, a estrutura que a gente criou também foi assim, de novo, a gente, eu acho que o que tem em comum nessas, nos projetos que eu faço, é que eu sempre tento pensar a curadoria como quais são as outras possibilidades que a gente tem, é tipo assim, ah, tá, a gente sabe que curadoria pode ser feita assim, 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 ou qual é o jeito mais fácil da gente fazer essa curadoria, ah, é isso, 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 tá, isso entendido, para onde a gente pode desmontar, por onde a gente pode pensar de um outro jeito, então, ali, de novo, a gente foi, e agora, nunca tinha pensado nisso, mas agora, falando para ti, eu estou fazendo esse link, de que, de novo, ali, teve uma vontade de apagar um pouco a voz da curadoria, sabe, porque o que que a gente foi, a gente foi buscar, foi no Atos, a gente não, vamos ver como é que, o que que esse cara tem a dizer para a gente, como é que ele pode, aí a gente foi, foi buscando, lendo entrevistas e textos e tudo, e daqui a pouco a gente achou uma entrevista maravilhosa, que ele tinha dado, acho que quando estava completando, sei lá, os 80 anos, não me lembro, onde ele conduzia, ele conduzia um olhar sobre todos os processos do trabalho dele, e para a gente aquilo foi igual, tá aqui, esse é o guia, e a gente montou a exposição a partir disso, e a gente fez uma exposição, como a Marília e eu, a gente trocou muito, dialogou muito durante esse processo, e daqui a pouco a gente sentiu que a gente estava conversando não só entre a gente, mas conversando com o Atos também, e aí a coisa foi, bom, como é que a gente estende esse diálogo para agora, porque o Atos está ali, encerrou o trabalho, mas encerrou mesmo, ou aonde encerrou, e aonde o que coisas daqui saem, para, o que que pode, o que que aqui ainda reverbera hoje, e aí a gente criou essa parte, que são os rastros de Atos, que foi isso, e é essencial, naquela exposição é essencial, porque essa parte, aonde tu vê os artistas, agora cada um dentro das suas questões, mas assim, buscando e tendo esse eco desse artista, assim, para mim isso é uma coisa, é super importante para a gente, a gente está vivendo num momento em que parece que tudo é tão descartável, sabe, e a gente sentir que assim, não, tem coisas que estão lá atrás, e quando, e às vezes, eu não acho que tem que, que a gente tem que dar nome para tudo, e dar referência para tudo, não acho isso, mas eu acho que às vezes quando tu mostra isso, tu deixa evidente essa referência, isso pode criar um outro desvio, sabe, dentro dessa ideia de esse, que o que está lá nos meus livros, Consciência Errante, Deriva de Sentidos, é um pouco isso, o que eu falo não é de um nomadismo real, é um nomadismo de pensamento, é buscar esse outro lugar, sabe, é buscar esse trabalho sem apriole, sem esse trabalho que tenta, no que possível, desmontar o protocolo das relações, sabe, não, eu nem me preocupo tanto com o protocolo de apresentação, sabe, porque se a gente mexe no protocolo das relações, inevitavelmente, os protocolos de apresentação, eles vão se desmontar, eles vão ter que reagir a isso, sabe, então, enfim, foi incrível, e os ensaios, os ensaios foi também muito bom fazer, assim, sabe, porque eu vejo um pouco aquilo que a gente, por exemplo, eu vejo o que tu está fazendo com esse projeto aqui, é muito mais, porque assim, tu tem muito mais autores, tu tem muito mais gente aqui falando, dando depoimentos, mas eu acho que o que a gente viveu era um pouco isso, porque para a gente chegar naqueles ensaios, foram muitos outros, então, foi um tempo longo de muita conversa com artistas, com curadores, com críticos, e isso, cara, foi entender isso, e aí é pensar o que é o Brasil, sabe, essa pluralidade, porque isso eu sinto falta, e eu estou reconectando um pouco com isso, eu sei que estou alongando um pouquinho agora, Rafa, mas eu só quero, porque eu acho que esse depoimento aqui é importante, eu tenho revivido um pouco com o teu projeto, com algumas das falas que eu já vi, não foram poucas, assim, uma coisa que eu já, eu via, eu tinha sentido que estava perdido, sabe, ou pelo menos para mim, eu via se desmontando, que é o quê? Que são os contextos, os contextos de pensamento e de produção, vou dar um exemplo, assim, quando eu estava te falando dessas experiências do Rumos, mais lá atrás, ou mesmo do Areal, o que era nos anos 90, final dos anos 90, anos 2000, um artista, que nem eu, viajar do Rio Grande do Sul para a Bahia, para encontrar um artista de Minas, outro de Recife e outro do Rio de Janeiro, eram mundos que se encontravam, porque o, o trabalho de cada um artista, cada um dos artistas vinha carregado nesse contexto, sabe, e coisa que eu me lembro que eu tive uma crise, uma das outras crises da Bienal, foi isso, ver que tem uma coisa que, assim, em nome de uma ideia de, na verdade, muito em nome de uma coisa, de uma possibilidade de negociação comercial, eu vi uma coisa que eu jamais me espantava, porque quando naquela Bienal a gente viajou muito, sabe, a gente viajou para todos, para falar com todos aqueles artistas, cara, eu tive uma experiência que foi muito chocante para mim na época, que foi assim, daqui a pouco eu estava na Argentina com um artista e o cara estava me falando, mostrando o trabalho, falando das referências, de como se tinha estruturado o trabalho, vai, legal tudo, mas aí passava três meses, eu estava na Turquia, aí daqui a pouco veio um outro artista com um trabalho quase igual, sabe, com as mesmas referências, como é possível isso, como é que, aonde, que realidade é essa que a gente está vivendo, onde os contextos não importam mais, sabe, em nome do que é isso, sabe, mirando o que que está se achatando essa coisa nesse ponto, e quando a gente fez os ensaios, foi uma sensação muito boa de ver que que nessa parte no pensamento crítico tinha ali, sentiam coisas pulsando, falando muito, sendo universais dentro dos seus contextos, e é outra, e isso, e eu só queria falar isso porque eu vi isso muito aqui também nesse teu projeto, sabe. Agora, queria te fazer uma última pergunta, André, antes da gente partir para a sua, como é que eu posso chamar isso, para as imagens que você escolheu, que você, de todos os curadores que eu entrevistei, você é o primeiro que participou do Rumos como artista, e não aconteceu isso ainda comigo, de eu entrevistar alguém que participou do Rumos como artista, e agora, claro, a pessoa, né, seguir também como curador, digamos assim, e você acabou de apontar aí também, né, de como você se sentia naquele momento, 20 anos atrás, no Rumos, essa espécie de crise que você teve ali, esse sair do sul, entre aspas, aquele contexto também que é um contexto do banco, né, que é um contexto do Itaú, querendo ou não, enfim, e aí agora, 20 anos depois da sua primeira experiência, você está, como não sei se o termo é esse, diretor, coordenador, enfim, curador do Farol Santander, então, eu queria que você falasse um pouquinho como tem sido essa experiência, né, de você estar trabalhando no Farol Santander, especialmente, enfim, claro, né, é, nesse momento da história que a gente está, do Brasil e do mundo, e, como que você se sente também, né, que responsabilidade que você sente, como você sente agora também a cena de arte contemporânea no Brasil, né, porque mudou muita coisa, várias coisas que você falou aqui do tipo, ah, eu conheci o Marcelo Coutinho, aí ele mandou o livro, aí demorava, aí a gente viajava com o Areal e tinha uma experiência mais imersiva, tudo isso com Instagram, Facebook, smartphone, foi para um outro lugar, né, e no momento do isolamento social, estamos aqui nós dois falando por Zoom, então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é, quais os desafios você está tendo, né, trabalhando no Santander, no Farol Santander, e como que você acha que, como que você enxerga essa mudança geracional também, né, de questões, de tecnologias, enfim, desses 20 anos depois dessa sua presença no Rumos? Cara, bom, não, super, vamos lá, bom, o Farol, tem uma coisa engraçada aí, sabe, que é, que a minha entrada no Farol se dá, eu estava, eu estava na, estava fazendo produção da Bienal do Mercosul antes de entrar no Farol, e o contexto de Porto Alegre ali, naquele momento, foi, teve um momento complicado no Brasil que a gente viveu, 2015, 16, aí não estou nem, nem para entrar na coisa política, mas uma coisa do, do financiamento mesmo, dos projetos, sabe, que é, a gente tinha passado, imagina, eu sou um artista, eu sou um artista de uma geração, eu venho, assim, participar do primeiro Rumos, é assim, é um Brasil, o Brasil que teve entre 10 anos depois, até 2010, onde os projetos tinham muito mais dinheiro, tinham, assim, a estrutura era outra, né, e para agora, é engraçado como assim, como a gente realmente vai, vai vendo esses altos e baixos, né, e Porto Alegre, né, para te falar da motivação de ter, de ter aceitado o convite do Farol, principalmente, é que ali, assim, teve um momento, cara, que eu vi Porto Alegre quase voltar 20 anos atrás, que era um momento que teve, assim, calhou de ser um momento onde a Fundação Iberê Camaro, são as instituições na cidade, eu tinha acabado de voltar para Porto Alegre, aí, as instituições, eu vi a Fundação Iberê Camaro fechar, a Bienal entrar numa crise de quase, quase fechar, de ter que pular a edição, porque não teve como, como fazer, e o Santander Cultural, na época, tinha tido a situação aquela com a exposição do Curio Museu, que também fechou, num momento, daqui a pouco, assim, é engraçado que eu sinto que o momento que eu voltei para Porto Alegre, parecia que estava tudo desmontado, sabe? E eu olhei e pensei assim, nossa, parece que Porto Alegre voltou 20 anos no tempo, sabe? Onde a gente não tinha essas referências, só que um contexto diferente, por quê? Lá atrás, os artistas também se movimentavam de um outro momento, de uma maneira. Eu vou te falar uma coisa que eu não sei se tu concorda, depois tu me diz ou não, mas uma coisa que eu notei de mudança, sabe? Por exemplo, no início dos anos 90, 2000, quando eu estava trabalhando, os artistas, e tinha uma série, do mesmo jeito que tinha o Areal aqui, a gente tinha, sei lá, o Grupo Camelo, em Recife, o Agora, o Capacete, o Rio de Janeiro, sabe? Então, o Pendre, em Fortaleza, então, assim, era um momento em que, assim, os artistas se associavam, como se associaram sempre, mas ali a gente se associava para fazer o pensamento avançar, para fazer a produção um do outro avançar, para... Logo depois, uns 10 anos depois, eu continuava vendo os artistas se associando, mas todo um contexto, todo um entorno tinha mudado, e os artistas aí começavam, eles continuavam se associando, mas aí eles se associavam com uma situação diferente, já como muito mais buscando uma necessidade de legitimação, sabe? Então, eles já vinham, já montavam uma galeria, imediatamente, parecia que já tinha uma... e os projetos também começaram a ser muito grandes, sabe? Eu comecei a ver muito artista novo já fazendo projetos enormes, sem, às vezes, trabalho nem desenvolvido, mesmo as relações com os curadores, sabe? Jovens curadores também, daqui a pouco, isso entrou num momento em que eu comecei a pensar assim, bom, tomara que a gente siga nisso, porque, assim, se isso, de alguma maneira, desmonta, eu tenho medo que essa turma toda não saiba... reagir a um contexto de adversidade, a um contexto onde tu não tem, assim, nada, nada, realmente nada, te dizendo, vai por esse caminho, segue produzindo, sabe? Porque, assim, seguir produzindo é seguir resistindo sempre. E quando, em 2016, 17, eu vi que Porto Alegre começou a entrar nesse negócio, realmente me deu uma... eu fiquei preocupado com isso, sabe? E aí, a gente começou a conversar, conversar com os outros interlocutores e tal, felizmente, não aconteceu nada disso, dessas previsões apocalípticas que eu tive, porque as coisas logo se reestruturaram, a Bienal conseguiu reforçar, está aí, vai ter mais uma edição, a Fundação Iberê Camargo voltou, e o Farol se transformou, o Santander Cultural desmontou no momento em que o Farol de São Paulo estava nascendo, e aí o Porto Alegre virou um farol como deve inaugurar alguns outros faróis pelo Brasil, né? Então, só que, claro, e a ideia é o quê? A ideia é que cada... me convidaram para ir para lá, e, assim, eu estava pensando muito nisso, nessa cena local, como poder... como que eu posso contribuir aqui, sabe? Não é, assim, não é tão simples como eu achava que ia ser no início, porque eu não sou curador lá, eu sou... eu dirijo o espaço, mas, assim, Santander tem uma outra estrutura, assim, dificilmente... eu posso propor projetos, mas eu não vou, assim, mesmo que eu faça a curadoria, eu não vou assinar, sabe? O que não me importa, porque não é isso que me importa, não me importa é ver as pessoas juntos, sabe? É trazer essas coisas para a cidade. E, então, assim, foi um... foi... está sendo um desafio, não sei ainda para onde a gente vai, a gente teve um primeiro ano que foi... a gente abriu, antes de completar um ano, fechou, por causa da pandemia, a gente deve abrir agora em duas semanas, o primeiro ano. Eu consegui fazer uma exposição que foi muito legal, que eu estava te falando antes da exposição da Carmela, depois a gente teve a Estratégia do Feminino também, que foi uma exposição importante para a gente, para a cidade, os temas que estavam sendo tocados, o jeito que ela se estruturou foi muito legal. Então, e aí, assim, agora eu tenho... eu abro com uma exposição mais voltada à tecnologia, que isso é uma das vertentes do farol. Então, eu vou ter projetos de arte contemporânea, mas eu vou ter projetos mais voltados à tecnologia também. Então, a ideia no que possível é articular essas coisas, entender no que possível o contexto de Porto Alegre para a gente avançar. Mas eu estou super otimista, sabe? Não é nem tanto pelo farol só, mas pelo que está acontecendo nas outras instituições, pelo movimento que está acontecendo na cidade, eu acho que talvez a gente tenha uma possibilidade boa de reagir de uma outra maneira. Ainda que, eu não sei, tu não sabe, nenhum de nós sabe como é que as coisas vão se estruturar depois dessa pandemia, porque, assim, é assustador, sabe? O pessoal que eu tenho conversado, assim, a quantidade de projetos cancelados, sabe? É muito difícil, né, Rafael? E, assim, pensar nisso, tomara, sabe? Fazendo um gancho com o que eu estava te falando, tomara que a gente veja um momento de ver os artistas, os curadores, todo mundo que pensa esse meio junto, que a gente consiga juntos reagir, criar situações, sabe? Aprender a trabalhar com menos ou reaprender a trabalhar com menos porque, enfim, para que a gente faça com que o pensamento siga, né? Tem uma coisa que eu estou vendo que é assim, que espero, pelo menos eu sinto assim, espero que os artistas possam, os artistas, os curadores, os críticos, quem pensa essas coisas, esse lugar onde a gente se mexe, entendam que a gente tem muita coisa que esse novo lugar, esse espaço virtual nos dá, que é assim, que é mais do que, não é a possibilidade de visibilidade que eu penso, mas é a possibilidade de avançar para além das instituições, porque eu acho que assim, a gente pode voltar àquilo que a gente está falando, eu acho importantíssimo a associação com as instituições, mas eu acho importantíssimo também que os artistas não só se subordinem em instituições, que os artistas, que os curadores, que a gente entenda que a gente precisa, a gente precisa dar a direção e as instituições ou elas vêm junto ou elas vão vir depois, se elas puderem vir junto, melhor ainda, porque aí a gente constrói coisas em diálogo, mas assim, então, o que eu tenho notado agora, nesse tempo todo de pandemia, é assim, de isolamento que a gente está, que é ver que as coisas mais interessantes não estão vindo da constitucional, a constitucional continua engessada perto do que os artistas estão propondo, do que a gente tem para dividir aí, o exemplo que eu vou te dar, eu não sei se tu acompanha um projeto que é daqui, dos artistas mais novos daqui, que se chama Arquipélago, Arquipélago 2020. Acho que sim. Tá, então tem, que é muito bonito ali, porque assim, se criou uma situação dos artistas dividirem os processos, tá? Nesse momento, não tem como fazer uma exposição, não tem, mas começou a dividir processo, processo e pensamento sobre o trabalho. E, ok, foi muito legal, porque tinha isso, tudo que tu falava, visualizações e tal, se cria uma comunidade, se cria uma discussão, mas assim, esse é um projeto que eu realmente acho que é um projeto super potente, eu me convidaram, eu contribuí durante um tempo ali, ainda fico mandando algumas coisas, mas assim, o que acabou acontecendo? Um projeto desses que teve essa dinâmica, teve todo esse engajamento, esse compartilhamento e tal, e as visualizações, e teve uma troca, mas assim, de março, agora a gente já está em outubro, as discussões lá dentro já estão assim, bom, mas e daí? Sabe? As pessoas sentindo falta de uma outra coisa, de um outro lugar para materializar isso, de uma possibilidade de trocar que não seja só nesse lugar, sabe? Que não seja só no lugar onde você tem as visualizações, onde você tem o like, mas onde você consiga criar um diálogo de um outro nível, e onde você, como artista ou como curador, você possa proporcionar uma experiência, porque de novo, a gente volta o que a gente estava falando atrás, eu não acho que curadoria é só fazer relação, não acho que é só fazer pesquisa, eu acho que é tudo isso junto com criar uma experiência, sabe? Uma experiência que te leve para outros caminhos que tu não vai encontrar em outro lugar, sabe? E eu acho que isso, eu estou sentindo falta, sabe? E eu estou vendo que os artistas com quem eu estou conversando estão sentindo falta disso também, estão sentindo falta, está tipo assim, como se está, já deu, agora, é possível, é possível, mas só seguir assim, é possível compartilhar assim, mas a gente precisa associar isso com uma outra coisa, com uma experiência um pouco mais física, mais tangível, para que a gente possa, talvez, potencializar essa experiência através de, eu não sei se eu estou te falando, você é meio ingênuo isso que eu estou te falando, mas me parece isso, sabe? Que a gente tem, tem que achar esse outro caminho, sabe? Explica aí um pouquinho, e como é que eu mostro, eu fico rolando, fico parado, como é que... Pode deixar parado, porque ele se mexe em todos, o que que tem aí, tá? Assim, Rafa, isso aí, bom, é que essa provocação, que é uma provocação que eu já sabia que tu ia fazer, né? De colocar imagem, então, assim, na semana passada, é engraçado, porque eu escutei várias das entrevistas, e eu vi que tu perguntava, mas eu não tinha pensado muito nisso, não tinha pensado, tipo, o que que eu vou mostrar, o que que eu vou levar para o Rafa? Agora, semana passada, eu me dei conta, nossa, ele vai pedir uma imagem, eu pensei, como é possível eu dar para ele uma imagem? Eu pensei assim, não, deixa eu tentar dividir com o Rafa a minha relação com as imagens, e aí, o que que é isso aí? Isso aí, assim, isso aí, na verdade, são pranchas que eu tenho, eu acabei de, isso estava, isso veio de todos os ateliês que eu tive, todos os lugares que eu já morei, eles vêm andando, isso é uma coisa que eu nunca mostrei, isso aqui está no site que é para eu poder acessar, sabe, porque isso é quase um diário, sabe, porque ele tem, o que está aí, é assim, tem desde, eu acho, se eu não me engano, setembro ou outubro de 1993, toda vez, em todos os lugares que eu estou trabalhando, todos os estúdios que eu tenho, ateliê, mesmo quando eu fiquei sem ateliê, era na minha casa, eu tenho essas duas, é bem estándar, assim, são duas pranchas de um metro por 80, eu acho que ficam colocadas de uma do lado da outra, e que todo mês eu vou botando ali tudo o que eu estou pensando, ou imagem que está chegando, ou o que eu estou precisando entender, ou, ou, basicamente tudo que, que, que toca, o que, o que constrói, todas as paisagens, aquelas que tu me perguntou, todas essas paisagens estão aí, sabe, está tudo aí, sabe, porque é o jeito que eu tenho de entender as coisas, por mais que, se tu vê uma exposição minha, hoje, é engraçado porque ela não tem isso, aqui me parece uma, se tu olha para isso, parece um caos de imagem colocado junto com a outra, mas é o jeito, assim é como funciona a minha cabeça, no geral, quando eu faço uma exposição, aí já é, é quase como se fosse isso filtrado, aí eu já, aí eu já entendi quais as relações que fazem sentido, ou quais, muitos textos eu, eu, eu estudo aí, relações entre as exposições, se tu pega, por exemplo, sei lá, se a gente está, por exemplo, aqui a gente falou em momentos, depois, horizonte expandido, se tu pega ali, os anos, os meses que eu estava pensando nessa exposição, dá para ver exatamente a estrutura de, 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 de relação que estava sendo proposta entre os trabalhos, a mesma coisa com a Bienal de São Paulo, se tu clica em cada uma dessas, qualquer uma dessas imagens, ela vai abrir uma página para o ano que está, e aí tu vai ter os 12, não sei se tu fez isso, se tu clicou em alguma delas, Ah, uau, sim, 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 aí tu clica, e aí tu vê, então aqui, aí está 98, tá? Então aí está, assim, basicamente tu vai ver o que eu estava fazendo, o que eu estava pensando em 1998, e aí, ou aí 93, então é setembro, estão as primeiras, então são, são coisinhas que eu estava, que eu ia tentando, e aí vai desde, por exemplo, hoje, se tu vai ver nas, nas de agora, tu vai achar, sei lá, um monte de desenho dos meus filhos, sabe? que estão chegando aqui, às vezes eu estou trabalhando, eles vêm, trabalham em desenho comigo, eu já coloco ali, porque isso tudo é o jeito, essa é a minha relação com a imagem, sabe? André, antes de a gente se despedir, só partir aqui para a pergunta surpresa, então a cada sete coradores, eu troco a pergunta, e a sua entrevista será entrevista de número 76, então, então, assim, é uma pergunta, não, não sei, é uma pergunta um tanto quanto, é um tanto quanto, o que eu posso chamar essa pergunta? Peculiar, mas enfim, toda pergunta peculiar, né? Mas é uma pergunta, é que é mais uma suposição, na verdade, então, vou te colocar, você me responde, você fala por quê. Então, na sua prática, como curador de exposições, a pergunta gira em torno disso, paredes coloridas, sempre, talvez, ou nunca, e por quê? Eu, assim, para mim, é indiferente, porque, assim, para mim, eu preferiria sem paredes, sabe? Eu preferiria que a gente, assim, para mim, o mais importante é a relação, essa coisa, aí eu volto para o que tu estava me questionando, essa coisa do espaço, ele se coloca ali, sabe? para mim entrar em qualquer espaço, pode ser a galeria mais estandarzinha, o cubo branco mais comum, eu tento pensar aquilo como um horizonte, sabe? E, e é um lugar, e, assim, entender que cada horizonte desses é diferente do outro, eu não estou dizendo sem paredes, não é sem paredes nenhuma, é sem paredes construídas, sabe? Então, o que eu quero dizer é que tanto faz, sabe? Se ela vier colorida, ou se ela vier branca, ou se ela vier sem, poder, uma parede tombada pelo patrimônio histórico, que tu não possa, que eu não possa pendurar nada ali, é, para mim, é importante que isso seja um problema, e a isso te respondendo, especificamente, nessa ideia de curadoria, sabe? Porque, até isso, quando eu fico tentando pensar, no 100 a priori dos projetos, até isso, sabe? Às vezes, até conhecer demais o espaço, ou poder manipular demais o espaço, ter toda a liberdade para mexer, não é o que mais me interessa, sabe? Para fazer a curadoria, me interessam muito as restrições, me interessam muitos lugares que não são os... não é a galeria, não é o museu, sabe? Eu lembro na itinerância da Bienal em São Paulo, o lugar que eu mais gostei de fazer, e assim, e era engraçado, porque daqui a pouco lá, ninguém que estava afim de fazer naquele espaço, só eu que ia, foi em Campinas, que era um espaço do Sesc, que era um galpão que não estava terminado, eles estavam em reforma, e aí, quando eu cheguei lá na visita, ah, esse aqui, esse espaço, a gente ainda não sabe o que fazer, não é esse, eu quero esse, sabe? Porque ele não tinha direito às paredes, ele não tinha nada, e aí, depois, o Luiz ainda brincava comigo, bom, André, agora tu inventou o problema, agora tu te vira com isso aí, mas, assim, aquilo ali me estimulava também a pensar, sabe? Mais do que a solução de arquitetura. Eu acho que eu ainda, é engraçado isso, porque a gente falou aqui de vários projetos, que eu fiz, que são projetos grandes, com uma grande estrutura, mas eu acho que o que mais me interessa, o que eu mais gosto de fazer, é ainda trabalhar, assim, sem estrutura, quase sem estrutura, sabe? Tentar chegar sozinho, ou com o artista, para a gente, bom, como é que a gente resolve isso? Ah, aqui não tem como, bom, aqui esse lugar não tem condições de mostrar nenhuma obra. Bom, mas o que é possível a gente tirar dessa obra, para que aqui a gente compartilhe alguma coisa, ou a gente convide para um diálogo? Ótimo. É meio um desvio da pergunta, mas é que assim, essa pergunta é realmente difícil de responder. Não dá para responder sem saber que lugar é, que exposição é também, ela é muito... Não, mas eu entendo que é a provocação da pergunta surpresa, é justamente essa, ver o que ela gera, né? É. André, queria agradecer pelo seu tempo, disponibilidade e interesse, queria dizer que foi muito bacana poder pesquisar mais sobre sua trajetória, assim, que eu conhecia algumas coisas, mas não tantas, e queria, não sei, desejar o melhor também, e nos próximos passos sair no Farol Santander, vamos ver para quais direções a luz vai, né, já que se chama Farol Santander, e tudo de melhor aí nos próximos passos, projetos seus, ou projetos de outras pessoas, você esteja envolvido, colaborando, enfim, que seja uma boa experiência, não só para você, mas, claro, para a cidade, né, e para o país também. Rafael, eu que agradeço demais, cara, foi super legal, acho que, claro, devo ter falado demais, ainda bem que eu não estou vendo o tempo, mas, de novo, queria te dar parabéns pelo projeto, que eu acho incrível, assim, foi um prazer a gente conversar, e um privilégio fazer parte da tua lista aí, que não tem fim, cara, eu te digo a mesma coisa, sabe, tudo de super bom, conta comigo com o que precisar, nesse projeto, em qualquer outra coisa, e, demais, te agradeço, e tudo de melhor. Para quem assistiu até aqui, essa foi uma entrevista com o André Severo, o curador, que reside em Canela, é isso, né, André? Canela, aham. Mas trabalha muito em Porto Alegre, então, vou falar que ele reside entre Canela e Porto Alegre, acho que não vai ser muito diferente disso, nos próximos anos, pelo menos, então, a gente agradece a sua presença virtual aí do outro lado, e lembrando que, claro, esse canal tem várias entrevistas, com várias curadoras e curadoras, diferentes regiões, práticas, enfim, histórias, memórias, e assim por diante, então, obrigado, e até a próxima entrevista, aqui mesmo. Obrigado. Obrigado.